Ai, Montanhas, eu nem sei como te agradecer. Mas me explica uma coisa. Os donos do Ernesto Ribeiro vão continuar no Múltipla Escolha? Vão continuar os donos, a diretora e eu acho que até os professores, sabe? Chega aqui um pouquinho. Olha só, você trabalhando lá, você tem que aproveitar pra descobrir aquela questão que a gente não dá pra falar. Descobrir o quê, hein? É, o que vocês estão falando aí? Nada. Descobrir nada. Não estamos falando nada de descobrir. É, nada. Ai, gente, agora a gente vai ter moradia, trabalho e essa florzinha da Angelina vai estudar no Múltipla Escolha. Múltipla Escolha. Então é esse o colégio que eu vou estudar agora. Você e a maioria dos seus colegas, pelo visto. Ai, não sei não, gente. Eu escolhi o Ernesto Ribeiro a dedo porque ele é tradicionalíssimo, só recebe a napa da sociedade. E é o mais caro da cidade. Agora, múltipla escolha. Ah, parece ser um colégio maneiro, mãe. Maneiro. É isso que você tem pra me dizer? Deixa, Daisy. Você não tá reparando aqui? O Guga tacou a cabeça bem longe daqui. É, eu sei. Desde que acordou, tá esquisito. Ó, Gustavo. Onde é que você andou na hora do casamento, hein? Quer dizer, do não casamento. Ah, eu tava na minha, mãe. Já falei. Já que vocês dois têm um segredinho e, pelo jeito, não vão me contar, eu vou tentar descobrir referências sobre esse tal de múltipla escolha. E eu vou sair pra trabalhar. Cadê você, menina linda? Nossa! Como é grande o colégio, não é? Grande e bonito. É aqui que você tem a nossa casa agora? É, bichinho, vai ser. A gente vai ter o quartinho pra vocês. E olha só, tô avisando que não deve ser grande coisa, não. Mas eu acho que... Que isso, Montanhas? É um teto, né? Já tá muito melhor do que eu podia imaginar. Ai, eu nem acredito que eu passei na prova, que eu vou poder estudar nesse colégio maravilhoso. Ai, mãe, nossa sorte tá mudando. Quem sabe agora que eu tô aqui, eu não vou poder fazer uma faculdade e aí sim te ajudar. Ó, gente, pelo visto tem alguém aqui que acha que sonhar não é tanta... Perda de tempo assim, né, não? Se não é sonhar, deixa eu ter pé no chão. Sonhar é outra coisa. Deixa pra lá. Esse colégio que é uma realidade que parece sonho. E olha, eu vou falar pra vocês, eu vou fazer de tudo pra aproveitar essa oportunidade. Ai, mas é assim que se fala, minha flor. Mas olha, Conceição, venha que eu tenho que lhe apresentar a chefia. E hoje eu li no horóscopo que vai ser um dia de grandes encontros. Gente, e tá tudo vibrando, hein? Positivo e dourado. Minha mulherada, mó vacilo. Eu tive que acordar mais cedo só pra pegar as mocinhas aqui. Peralta, você tem que dar carona pra gente. Tipo, você esqueceu que é um dos únicos motorizados do colégio? E por que mesmo? Ah, porque ele é repetente. Ih, olha lá. A PSN tá tirando uma com a minha cara. Nossa, como é que nem gente, Peralta? Tipo, PSN. Que que é isso? Que linguajar é esse? Tipo, patricinha sem noção. Lembra, por que que tu não vai com o motorista do papai? Peraí. Você tá negando carona pra minha amiga? O descendente do visconde de Niterói, o que é que eu vá como? De barca? Bom, já terminei por aqui. Bora. Ai, gente, eu tô louca pra conhecer o colégio novo. Tipo, será que essa história de fusão vai dar certo? Isso é o que vamos ver. Bora. A ideia da fusão foi excelente. Mas agora nós temos muito trabalho a fazer. É verdade. Eu estou esperando o diretor do Múltipla Escolha. Não, não. Ainda não sei muita coisa sobre ele. Só que se chama Adriano e que nós vamos trabalhar juntos. Claro, claro. Eu também espero que seja uma pessoa coerente. É absolutamente necessário que os dois diretores possam contar um com o outro. É verdade. Eu estou procurando a diretora do colégio, Beatrice Lupré. Lupré? Sou eu. Eu sou a diretora do Ernesto Ribeiro. Você quem é, afinal? Eu sou o diretor do Múltipla Escolha. Eu sou o diretor do Múltipla Escolha. Eu sou o diretor do Múltipla Escolha. Eu sou o diretor do Múltipla Escolha.